Os crimes de estelionato quase triplicaram no Brasil durante o período de pandemia. Segundo dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 1 milhão e 200 mil casos somente no ano passado, um aumento de 179%. E vale destacar que desde então esse tipo de crime não diminuiu em nenhum Estado brasileiro, tanto que eu vou te mostrar agora duas modalidades bem comuns de crimes digitais envolvendo o WhatsApp. Na clonagem de WhatsApp, o golpista vai te ligar ou te enviar uma mensagem por SMS ou o próprio WhatsApp, se passando por algum funcionário de loja, banco, sites de vendas, clínicas ou até mesmo de órgãos públicos. A intenção é sempre a mesma, te persuadir a fornecer um código de seis dígitos chamado Código de Verificação. Na verdade, o objetivo é clonar o seu aplicativo de mensagem. Portanto, nunca repasse a terceiros o seu código verificador de seis dígitos. Desconfie desse tipo de contato por telefone e ainda verifique se esse tipo de contato por esse canal é da prática comum da referida empresa. Já na duplicação do perfil de WhatsApp, o criminoso vai utilizar a foto de algum amigo ou familiar seu se passando por ele. Geralmente, a conversa inicia com o criminoso alegando que trocou de número e que aquele telefone é o seu número novo. Depois, vem um pedido de dinheiro emprestado, por meio das justificativas mais variadas. Vão desde um conserto inesperado do carro em local ermo que não aceita cartão, até uma restrição do limite diário de PIX que precisou ser feita de última hora. Não importa, a finalidade é sempre a mesma, com um senso de urgência, tentar te induzir a fazer um PIX ou transferência através desse golpe. Desconfie sempre desse tipo de abordagem e ligue imediatamente para o número que você já possuía daquela pessoa. Certifique-se ainda sobre a suposta situação narrada. Isso também serve para os casos de falso sequestro, por exemplo. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outras modalidades de crimes virtuais e como você pode se proteger. Fique atento. Eu aguardo você.